Escreva um livro, uma carta, uma canção de amor Ame mais, brigue menos, cante mais, no chuveiro ande mais descalço Beije mais na boca, não leve tão a sério, tudo que te tira do sério A gente morre no mundo, continua a girar A gente corre tanto, mas não sai desse lugar Não faça tempestade num copo de café Não tem que ser perfeito, não perca a sua fé Abra esse sorriso, brinque igual criança Não vá embora agora, esqueça de lembrar da hora Simplifique as coisas Amplifique o coração Coragem, fé e força Hoje a vida é uma canção Tance mais sem medo, diga eu te amo Comece por agora, não deixe pro outro ano Seja mais sincero e ajude sempre alguém Ganhe dinheiro, mas não pise em ninguém De que vale essa canção se você não cantar pra ninguém De que vale a vida se a rotina só te impede de viver Deixa a vida te levar pra onde for Deixa o tempo vai curar a nossa dor Se esse dia demorar, tudo bem Porque não existe mal que vença o bem Que vença o bem O bem Se esse dia demorar, tudo bem